Fala povo lindo! Chegou o momento! O presidente Washington Luiz. Ele é o último da nossa primeira república. E durante essa videoaula, ele vai até tomar um tiro. E esse tiro não vai vir de um soldado. Então da onde veio esse tiro? A gente vai acompanhar nessa videoaula, dividida em três partes. A primeira delas, a gente sempre vai dar uma contextualizada, depois a gente fala da eleição desse presidente, e por fim, o governo desse cara, como é que foi? E você, que já teve ou já está com a intenção de dar o like, ou você que já deu o like, puxa, muito obrigado, porque ajuda demais mesmo. Se você que não deu, se puder, ajuda mesmo, sabe? É um pedidão aí. Se liga! Médio História O contexto é de muito movimento. As coisas estão se transformando entre o ano 1926 e o ano 1930. A coluna Prestes, por exemplo, já estava acabando. E nos Estados Unidos, vai ter uma das maiores crises econômicas de todos os tempos. A grande crise econômica de 1929. E no final do governo Washington Luiz, vai ter pau! Vai ter pau entre brasileiro! Brasileiro com brasileiro! Não vai ter jeito, porque o brasileiro, ele é da paz, mas é da treta. A gente é confuso. A eleição do Washington Luiz foi assim. Em 1925, os fazendeiros do café se reuniram, se juntaram ali e falaram... E aí, truta? Firmeza? Já é. Mas e aí? Quem se acha que é bom pra presidente? Como assim quem? Washington! É, o Washington não é que ele é ruim, né? Mas o Washington, ele é do Rio, né? E a gente é mais aqui de São Paulo. Aí, comunidade, eu sou, sim, do Rio de Janeiro, de Macaé, mas vou dar um papo reto aí pra vocês. Sem caô, galera aí de São Paulo! Se vocês me escolherem pra presidente, eu vou ajudar os interesses de vocês, vou ajudar no interesse do café, vou construir museu do Ipiranga pra vocês e, principalmente, eu vou reprimir todo mundo que for contra o governo. Porque comigo é na madeira! Sim, nosso presidente, Washington Luiz, parecia um personagem de televisão. Ele tinha até frase de efeito. E, por incrível que pareça, ele era um garanhão carioca que jogava pelo time dos magnatas de São Paulo. Ele tinha até apelido. Era o Paulista de Macaé. Tinha até musiquinha. Ele é paulista? É, sim, senhor. É falsificado? É, sim, senhor. É cabrafarrista? É, sim, senhor. No fim das contas, o Washington Luiz conseguiu tocar o coração da elite paulista e a elite paulista escolhe o Washington Luiz como candidato à presidência. E atenção! O único candidato! Um participante! Washington Luiz. E ele vence! Ó que superação! Ele consegue 688.528 votos. Pois é, ele só tava ali sozinhão. Conseguiu vencer. Uma excelente participação. Começa o governo Washington Luiz! Primeira coisa que ele faz. Fim do estado de sítio. Aquele estado de sítio em que o presidente fica com muitos poderes. Poderes aumentados. Isso vinha do antigo presidente, o Arthur Bernardes. Então ele fala, fim do estado de sítio. Fecha aquele presídio lá que o Arthur Bernardes construiu também chamado Clevelândia. Fim da censura à imprensa. Então a imprensa vai voltar a poder fazer algumas críticas políticas em seus jornais. Olha que louco! Então o Washington Luiz, ele de certa forma, ele tá tentando voltar pra uma situação de normalidade. E olha que era a época ainda da coluna Prestes. Tudo bem que a coluna Prestes já tava no finalzinho. E os seus últimos 500 integrantes já estavam ali em movimento pra tentar se refugiar na Bolívia. Mas tava difícil agradar todo mundo. Mesmo o Washington Luiz sendo um representante da elite do café de São Paulo, ele não conseguiu agradar todo mundo de São Paulo, não. No comecinho do governo dele, em São Paulo, tinha uma galerinha que era contra aquele regime oligárquico. Ah, professor, eu não tô entendendo. Pera aí. A elite de São Paulo apoia o presidente. E tem gente em São Paulo contra o presidente? Isso mesmo! Então quem apoia o presidente era do principal partido da época. Não existia um partido assim nacional, um partido que fosse conhecido no Brasil inteiro. Existiam partidos regionais. E o partido mais famosão era um que ficava em São Paulo, chamado PRP. Esse PRP, então, era o maior partidão da época. Mas não era unânime. Nesse momento em que o Washington Luiz governa, no comecinho do governo dele, a gente vai ter o aparecimento de um outro partido em São Paulo, chamado PD, Partido Democrático. Olha que maluco! Então esse PD vai ser contra o PRP, que é do Washington Luiz. Ou seja, o Washington Luiz não vai ser apoiado por todo mundo, tem oposição até mesmo em São Paulo. Um grupo que também é da elite. Um grupo que também seria uma oligarquia. Mas já não é uma oligarquia tão próxima ao café como aquela do PRP, que apoia o presidente. Então olha que louco! A gente não tem no Brasil um grupo, uma elite, que pensa igual. Até mesmo entre a elite você tem divergências. Você tem alguns conflitos entre eles próprios. Tinha muito conflito social também, muita atenção social. O povão tava com sangue no zóio. Tanto que um político muito famoso da época, um político mineiro, chamado Antônio Carlos, esse cara falou assim, façamos a revolução antes que o povo a faça. As ideias, tava todo mundo entendendo que o povo tava se movimentando. E tava mesmo. Até o Partido Comunista Brasileiro tinha voltado pra cena, né? Tinha voltado pra legalidade. Mas não deu meia dúzia de greve. Já veio o presidente voltando atrás, colocando o PCB na ilegalidade de novo. Dessa vez foi com lei e tudo. Em agosto de 1927, o presidente então aprova a lei Aníbal de Toledo, que ficou conhecida como lei celerada. Na prática, a lei celerada volta com a censura à imprensa, volta a colocar o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, na ilegalidade e volta a perseguir sindicato anarquista e todo mundo que for contra o governo. O Washington Luiz não queria saber não desses caras aí da oposição, não. Ele não tem tempo a perder. O Washington Luiz era um cara muito focado na construção de estradas. Ele achava que ser presidente no Brasil era quase que um sinônimo de construção de estradas. Então ele constrói uma de São Paulo até o Rio de Janeiro e outra do Rio de Janeiro até Petrópolis. Mas mesmo assim, a pressão, o climão ia aumentando. Os únicos que realmente seguravam a bronca e ficavam do lado do presidente Washington Luiz eram os caras que tinham colocado o presidente lá. Ou seja, eram os fazendeiros do café. Só que em 1929 teve a crise nos Estados Unidos. Os caras pararam de consumir nosso café. Os preços, a venda do café despencou. E aí os manos do café foram pedir dinheiro lá pro presidente Washington Luiz. Tem dinheiro não! Vixe! O presidente tava cercado de inimigos. Aí às vezes pra relaxar, ele dava umas escapadinhas, tá ligado? E aí numa mão, ele tava ali, indo dormir ali com uma mina francesa. Ela era amante dele. Mas eu não sei se ela era ciumenta, eu não sei, eu não sei! Eu só sei que no meio da madrugada, essa amante francesa do Washington Luiz pega a bolsa, abre a bolsa, tira a peça de dentro da bolsa, aponta pra barriga do presidente e tal! O presidente tomou um tiro dessa mina! E aí ela fica desesperada, o presidente tá sendo levado pro hospital e ela fica desesperada. Eu vou matar um presidente, eu vou matar um presidente! E ela se mata! Ela se mata! O presidente foi pro hospital! E aí perceberam que o tiro tinha pegado no apêndice dele, fizeram a cirurgia, tiraram apêndice e ficou novão. Fofocas à parte, o presidente já tava com uma bela de uma oposição, tava cheio de inimigos dele, isso em 1929. E pra piorar o esquema, era o momento do presidente escolher o seu sucessor. Então ó, quando o Washington Luiz chegou lá na presidência, ele só chegou lá porque ele foi o único candidato. E por que que ele foi o único candidato? Porque a elite que ficava na região de Minas Gerais falou, beleza Washington, vai lá você, nesse momento, e daqui quatro anos você indica um mineiro. Fechou? E o Washington falou, fechado, irmão. Só que ele não fez isso. Quando ele foi indicar o sucessor, em vez dele indicar um mineiro, que era o que ele tinha que fazer, ele tinha que devolver o favor, ele indica um outro cara de São Paulo. Aí começa a treta. Pá, que tiro no pé, hein, Washington Luiz? Ô louco, você vai contrariar os caras que eram seus parceiros? Deu tudo errado. Os mineiros vão ficar virados no giraia. Os mineiros vão fazer de tudo pra impedir que aquele sucessor do Washington Luiz consiga chegar à presidência. Até mesmo fazer uma aliança com o ministro da Fazenda do presidente. O ministro da Fazenda do presidente era o Getúlio Vargas. E a galera de Minas Gerais fala, a gente coloca esse cara que é do Rio Grande do Sul, mas não deixa um cara de São Paulo assumir. A eleição, pra ver quem ia ser o próximo presidente, aconteceu no dia 1º de março de 1930. A aliança que os mineiros fizeram com o pessoal lá do Rio Grande do Sul deu certo. O Getúlio Vargas conseguiu 780 mil votos. Mesmo assim, quem ganhou essa eleição foi o candidato indicado pelo Washington Luiz. O Júlio, o Júlio Prestes, que também era de São Paulo, e conseguiu mais de 1 milhão de votos. Tá estranho, não tá? Teve fraude? Teve. Só que dos dois lados. Teve fraude dos dois lados. Os dois lados fraudaram a parada. Olha que muito louco. O Getúlio Vargas, então, perdeu. Fraudado? Fraudado. Mas ele conseguiu os votos fraudados também. Então ele achou até que ficou tudo de boa. Ele falou, não, então beleza. Então eu só quero um cargo público, por favor. Alguém me dá um cargo público. Ele já tava aceitando a derrota numa ótima. Só que no dia 26 de julho, mataram um camarada do Getúlio Vargas, um tal de João Pessoa. Mataram o cara. Pum! Aí, mano. Aí até o Getúlio Vargas, que já tava tranquilão, só querendo uma vaguinha. Aí ele falou, opa, voltou, voltou, voltou. Esse vice do Getúlio Vargas, ele chamava João Pessoa. E esse João Pessoa, ele morreu. Por que ele morreu? Porque foi uma treta pessoal mesmo. Ele mexeu ali com os caras do mal ali da região dele. E aí ele tava numa confeitaria relaxado e, pum, tomou um tiro. E foi o último que ele tomou. Esse cara morreu, mas ninguém entendeu a treta. Todo mundo achava que ele tinha morrido por culpa do presidente Washington Luiz. Então o povo agora, mais do que nunca, ele vai ser um grande inimigo do governo. Lembra dos mineiros ressentidos? Eles se juntaram com os caras do Rio Grande do Sul, que também se juntaram com muitos militares. Principalmente aqueles caras lá conhecidos como tenentes. Lembra do tenentismo? Esses caras já estavam a pé da vida com o governo mesmo. Foi ótimo pegar, então, a ajuda deles. E aí se forma a Aliança Liberal. O time do Getúlio Vargas. O time daqueles mineiros que foram contrariados pelo presidente Washington Luiz. O time dos tenentistas. Todo esse time doido aí se chama Aliança Liberal. É essa Aliança Liberal, então, que vai, através de uma luta armada, vai depor o presidente Washington Luiz. Washington Luiz desacreditou quando o chefe do Estado Maior chegou nele e falou Aí, Washington, sai vazado, caramba, sai vazado e não olha pra trás não, que você tá ligado como é que funciona. Aí, Washington Luiz saiu, mano. E não olhou pra trás não, não era louco. No dia 24 de outubro ele foi deposto. E no mês seguinte, ele foi, ó, sai fora, maluco. Tem que sair do Brasil, tem que sair, você vai ser exilado. Ele foi exilado, cara. Aí ele foi lá pros Estados Unidos, que é um lugar onde alguns ressentidos acabam indo pra lá. Beleza? A próxima videoaula é do Getúlio Vargas. Essa você não pode perder.